Foi ampliada a imunização contra o HPV. A vacina vai passar a proteger meninas de 9 a 13 anos contra o vírus, que é responsável por 95% dos casos de câncer de colo do útero. Estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam que 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras da doença. No Brasil, a cada ano, 685 mil pessoas são infectadas por algum tipo do vírus HPV. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra o HPV ao Sistema Único de Saúde. Meninas de 9 a 13 anos vão receber as três doses necessárias da vacina contra quatro tipos de vírus, que são responsáveis por 70% dos casos de câncer. Nós vamos vacinar em 2014 todas as meninas com 11, 12 e 13 anos. Em 2015, nós vamos vacinar com 9, 10 e 11 e, a partir daí, as meninas com 9 anos. Todas as meninas receberão a informação para levar a sua família, as famílias vão autorizar e, a partir daí, elas tomam a primeira dose, seis meses depois a segunda dose e a terceira dose cinco anos depois. O Programa Nacional de Imunizações completa 40 anos. Criado em 1973, o programa representa uma importante política pública destinada à proteção da população brasileira contra doenças evitáveis. Nesses 40 anos, as ações de vacinação contribuíram de forma significativa para a erradicação nas áreas urbanas do país, da febre amarela e da varíola. Outro resultado importante é que, nos últimos 22 anos, nenhum caso de paralisia infantil foi registrado no país. E, pelo menos nos últimos 10 anos, nenhum de sarampo. Além disso, de acordo com dados do Unicef, o Programa Brasileiro de Imunizações contribuiu para reduzir em 77% a mortalidade infantil no país. A taxa de mortalidade na infância caiu cerca de 77% nos últimos 20 anos. As ações de imunizações foram responsáveis, substancialmente, por essa transformação. Este funcionário público e a mulher tiraram o dia para levar o filho Michel de apenas três dias de vida para as primeiras vacinas. Para a criança é muito bom, porque é a forma dela estar sempre saudável e não contrair nenhuma doença grave, nenhuma doença contagiosa, enfim. É algo que prejudica sua saúde e por isso que a gente está aqui. Para a aquisição de 12 milhões de doses da vacina contra a HPV, serão investidos mais de 360 milhões de reais. Hoje, o Ministério da Saúde disponibiliza 26 vacinas por meio do Programa Nacional de Imunizações. Destas, 96% já são fabricadas ou estão em fase de desenvolvimento no Brasil.